Elias, dá para o Robinho, agasalha no peito, cai por dentro, Cazares dominou, saiu na cara do gol! Gol! Do Galo! Do maior garçom do Brasil, que mais às vezes cantineiro! Traz para a língua de fundo, de calcanhar, dá para o Cazares, aí vem cruzamento para o Fred, para fora! Do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta! João Paulo de primeira abre, o Botafogo com organização toca a bola, pimpão para o Vitor, cruzamento por baixo, olha o Bruno, perdeu! Gol! Luan, espeta a bola para o Cazares, nas costas da marcação, Cazares de mano é um perigo, chamou para a dançar, língua de fundo, bateu, bateu para fora! Aqui embaixo, olha só o Camilo de calcanhar para o Vitor Luiz, com a perna da canhota, cruzou, espalma o Vitor! E ele dá a saída com o pimpão, domina no peito, tenta colocar o Camilo na velocidade, caiu o Gabriel, Roger, tentou o giro, voltou, abriu, é para ele, Bruno Silva limpou, bateu, corta Fábio Santos, um espetáculo! E esse é Emerson, Emerson cruza na área para o Roger, cabeceou em dois tempos, pega o Vitor! Cazares orienta ali a falsa barreira, vem ele, vem ele, Cazares para a bola, passa sobre o travessão! 1 a 0 e assim o Atlético vai para o Rio de Janeiro pelo empate, Otero cruza, fechado na boca do gol, olha o Rafael Moura! Defesa do Gatito, milagre no orto! O que o Gatito fez? O que o Gatito fez? Cara a cara com o Rafael Moura! Incrível!